Muitos restaurantes possuem itens banidos e secretos que eles querem esconder de nós. O que você está escondendo de mim, McDonald's? Você não vai fugir de mim. Hoje eu vou em 100 drive-thrus dos Estados Unidos, atrás dessa lista com itens banidos. Eu vou investigar cada um deles e decidir se esses lanches secretos devem ou não continuar banidos. Nosso primeiro suspeito... Starbucks! Pra putino de cerveja manteigada. Ingredientes. Leite integral, gelo, extrato de baunilha, goma xantana, duas bombas de xarope de caramelo e nozes. E chantilly. Razão do banimento, cópia da cerveja manteigada do Harry Potter. Só deixando claro que o nome é cerveja manteigada, mas não é cerveja. É apenas o nome da bebida lá do Harry Potter, do filme. Me pergunte por quê, eu não sei. Quero saber? Também não. Vamos ver o que o Starbucks está escondendo. Essa bebida com certeza vai congelar o meu cérebro. Butterbeer Frappuccino. Você tem o Frappuccino do Butterbeer Frappuccino? Infelizmente, não temos. Hum, ok. Você tem algo similar a isso, como um Frappuccino de caramelo ou algo? Podemos definitivamente fazer um Frappuccino de caramelo se quiser. Que não é cerveja, tenho que sempre dizer. Se estiver achando ruim, me processe. Não é brincadeira. Vamos provar. Muito bom. Me lembra muito quando eu morava em Hogwarts. Mas tem um gostinho de manteiga. Ricardo, o ave a louça. Starbucks completo. Incrível Hulk. Tá bom. Ingredientes. Um taco gigante, só que com muita guacamole dentro. Razão do banimento. Pessoas fazendo toletes gigantes e até mesmo se transformando no Hulk. Quer dizer então que eu vou comer o taco e virar o Hulk. Isso é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Eu vou descobrir seu segredo, Taco Bell. Hello, can I get the incredible Hulk, please? Ok. Sorry. Hi. Hi, how are you? Can I get the incredible Hulk? What is it? The incredible Hulk. It's a secret. Actually a burrito, but like with a lot of guacamole. I mean, I can make you a burrito and have guacamole, dude. So yes. Thank you. Isso foi incrível. Não. Foi incrível Hulk. So you actually never heard of the incredible Hulk? I don't know, brother. I think you try to pull one over on me. No, of course not. Have a great one, man. Que cara legal. E eu apresento a vocês o item banido do Taco Bell. O incrível Hulk. Eu tô me sentindo meio estranho. Brincadeira. Eu só queria muito fazer esse efeito aí. Alguma vez na minha vida. Ficou bom, né? Basicamente ele fez um burrito e colocou todos os ingredientes possíveis. Isso é dirigir direito, rapaz. Tirar à direita não quer dizer que você tá dirigindo direito. Vocês conhecem a Wendy? É ela. Não confie nela, porque ela guarda os segredos mais obscuros dos fast foods americanos. Ela guarda os segredos. Do cubo. Ingredientes do cubo. Hambúrguer com um duende só aqui com quatro carnes. Razão do banimento. Não se sabe ao certo. Mas provavelmente o Casimiro não gosta. Olá, posso pegar o cubo? É como um hambúrguer regular, mas com quatro hambúrgueres. Obrigado. Você é o melhor. Professor, eu tenho que esperar mais dois minutos para o hambúrguer? Sim, claro. Obrigado, cara. Eu acho que te deu alguma coisa. Que massa! Não, joguem lixo na rua, criança. Pelo amor de Deus! O carinho da Wendy pediu pra eu esperar aqui. É um indigente mesmo. Você tá bem aí, meu filho? Não me grave, seu capacete! Pegue. Volte a seu pain. Ah, tá. Eu já tô há duas horas esperando o cubo. Foi matar o boi, foi? Obrigado, mano. Você já ouviu do cubo? Eu já. Sim? Sim. Ok. Eu tive alguém que pediu antes. Eles não se sentiam muito bons depois. Sim? Sim. O Jacob simplesmente tentou salvar minha vida. Por favor, comentem. Obrigado, Jacob. Obrigado por me saber, mano. As pessoas que pediram não se sentiram bem depois. Eu quero muito provar agora. Dormir. Esse daqui é o cubo, que tem um formato redondo. Mas se apertar assim, fica um cubinho. Olha, The Cube. Será que tem prico aqui dentro? Eu odeio prico. Tá limpa, meu caralho? Tá uma delícia. Essa foi a comida ilegal mais gostosa que eu comi na minha vida. Eu não consigo nem mais falar. Wendy, quer namorar comigo? Não sei. Wendy's completo. O nosso próximo alvo é o Arbis. Você já veio no Arbis? O único Arbis que eu conheço é o Arbis&B. E o item banido que nós vamos comer aqui hoje, meu amigo, não é nem um item. É uma aberração. Olha o tamanho disso aqui. Montanha de carne. Ingredientes. Muita carne de todos os tipos dentro de dois pães. Razão do banimento? Meu amigo. Olhe pra ele. Não é possível que um ser humano consiga comer isso. Hoje eu farei isso acontecer. Talvez eu tenha acabado de conhecer o amor da minha vida. Tinha tudo pra ser um pedido incrível. Aí eu percebo que o Arbis é do lado de um cemitério. A carne já deve ser de defunto. Ele pega ali a carne e faz aqui. O que é isso? 14 dólares. E eu já comi tanto. Eu vou ficar do tamanho do Casimir. Gradeira. Thank you. Ela percebeu que tinha uma câmera. Então a gente tem que fugir. Eu vou pro cemitério. Acredito que esse seja o melhor lugar pra provar o Arbis. Meu amigo, o que é isso? Aquadis Grimmon. Isso não é para um ser humano. Não é à toa que eu gastei 14 dólares aqui, né? 100 reais. Eu tô imaginando umas coisas que não são muito legais. Olha a corzinha. Olha como tá de bom. Arbis completo. Holandês voador. Ingredientes. Duas carnes com uma fatia de queijo no meio. Sem pão. Razão do banimento? Não sei. Acho que nem é banido. É apenas um segredo mesmo. Estou aqui na frente do Burger King. E é um nome bem esquisito pra um lanche banido, não acha? Oi, posso pegar o flying Dutchman? Não. Ok. Obrigado. Oi. Olá. Posso pegar o flying Dutchman? Nós não temos o flying Dutchman. Não? Não, senhor. É apenas dois patas com cheiro no meio, sem pão. Ok. Obrigado. Essa eu não estava esperando que fosse tão rápido. Vamos ver se vai viciar. Obrigado. E eu apresento a vocês o holandês voador. E veio com uns picles. Talvez tenha sido o melhor dos itens banidos até agora. É uma delícia. Tipule. Pra ficar bem gringo. Aqui, sem dúvidas, é um dos meus lugares favoritos nesse país. E aqui, tem uma coisa muito ilegal. Mas é muito legal. Que são os nachos recheados. Ingredientes. Nachos, queijo, frango e guacamole. Razão do banimento, perigo à indústria do Doris. Então, a partir de agora, eu só vou falar em espanhol, porque a comida é mexicana. Praga tanga. Eu estou procurando de nachos. Ok, ok, não tem problema. Você nunca ouviu de nachos? Sim, é como de nachos com de nachos. Ok. Não tem em lugar nenhum. Eu já fui em todos os drive-thrus do Chipotle dessa cidade. E não tem loaded nachos ou os nachos recheados em lugar nenhum. Então, minha última tentativa é aqui, dentro do restaurante. Olá, você tem nachos? Não, nós não. Sério? Coloquei todas as coisas que você quiser e os nachos é bom. Perfeito. Muito obrigada. A mulher disse que não tinha nachos recheados aqui, mas ela conseguia fazer pra mim, juntando vários ingredientes e misturando com nachos. Sabe quanto é essa brincadeira? É 13 dólares. Eu estou pobre. Tá aqui o nosso recheio. E os nachos. Aí você mexe aqui, ó, e come o recheio. Esse item banido não tinha no restaurante. Tive que criar. Chipotle concluído. O nome do nosso próximo restaurante é Sonic. Já tem o nome daquele bichinho vermelho, que é doido. E o nome do produto é Slap Your Mama, que significa pata na sua mãe. Por isso que foi banido. Eu nunca tinha visto um restaurante com vários drive-thrus ao mesmo tempo. Deve ter uns 10. Antigamente, esse era um dos restaurantes que você pedia e vinha o pessoal entregar de patinho. Escolha o seu drive-thrus, meu amigo. Tem que apertar o botãozinho pra pedir. Olha só que loucura. Olá. Eu sei que isso pode ser estranho, mas eu estou procurando um item descontínuo chamado Slap Your Mama. É só um limão regular ou um Sprite com um raspberry. Eu falei pra ela bater na mãe dela, mas não é pra fazer isso nunca. As mães são lindas. Eu ouvi que é um item descontínuo chamado Slap Your Mama. Mas é ok, mano. Ok. Acho que ele não gostou, não. Será que ele entendeu o que eu estava falando da mãe dele? Me desculpa! Vamos provar então, né? Essa é a bebida do Sonic. O gosto é terrível. Com certeza tem que continuar banido. Pode ir pro próximo take já ou... Mac Crepe. Ingredientes. Crepe com recheios doces ou salgados. Razão do banimento? Não pode. Eu não deixo. Quem já viu crepe no McDonald's? Se alguém me dissesse na vida que eu ia vir no McDonald's um dia pra comer crepe... Crepe! Eu nunca acreditaria. Mas há sempre a primeira vez pra tudo. Vamos nessa. Poder eu pegar o McCrepe, por favor? Crepe. C-R-E-P-E. Crepe. Oi! Obrigado, cara. Como é que é? Que cara simpático. Eu ainda nem tô acreditando que eu vim comer crepe no McDonald's. Vendo uma embalagenzinha pequena, incrível. Meu amigo, esse crepe tá estranho. Essa indigência aqui tá boa, viu? Caramba! Que caganeira!